E aí, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. Pra você que não me conhece, eu me chamo Paulo e aqui no canal a gente busca entregar soluções pro dia a dia de logística Shopify, seja comércio tradicional ou dropshipping. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um cenário que é bastante comum pra quem tem comércio tradicional, que é aquela sensação de ansiedade que toma conta toda vez que a gente percebe que o nosso produto vencedor, ou seja, aquele produto carro-chefe da nossa loja, como costumamos chamar, ele tá próximo do fim do estoque. Ah Paulo, mas isso deveria ser uma coisa boa. Sim, de certa forma, mas quando analisamos que nem sempre essa reposição vai ser feita de imediato, ou seja, dependendo do fornecedor isso pode demorar horas, dias, até semanas, pode ocorrer um desinteresse do nosso cliente e até uma desistência do pedido. Então como é que a gente faz pra conseguir driblar isso? Hoje a gente vai falar sobre um app que ao ser instalado na loja o cliente consegue marcar que ele tem interesse de ser notificado com aquele produto que estiver disponível e toda vez que a reposição for efetuada ele vai receber as notificações e as informações pra conseguir efetuar de fato a finalização, tá? Paulo, mas que app é esse? Esse app chama-se Cheguei. Eu tô aqui com ele na tela. O link pra instalar tá na descrição desse vídeo. Antes de navegar um pouquinho por ele e conhecer algumas funcionalidades, vamos efetuar a integração dele na nossa loja Shopify. Aqui na loja eu venho em Apps. Clico em Configurações do app dos canais de venda. Venho em Desenvolver apps. Criar um app. Aqui eu vou dar o nome do meu app. Vou chamá-lo de Cheguei. E aqui é onde eu vou configurar as permissões das nossas credenciais de API, pra que o app consiga interagir com o nosso tema. Eu venho aqui em Credenciais da API. Clico em Configurar escopos da API Admin. E aqui é onde eu vou setar as permissões que o nosso app precisa pra funcionar. Agora que eu já tô na tela da Shopify, eu vou voltar aqui até Integrações. Selecionar a plataforma, no caso a gente tá usando Shopify. Aqui eu vou digitar a URL nativa da loja. Aqui embaixo eu vou digitar os três tokens necessários pra efetuar a integração. Agora aqui eu vou voltar pra minha loja. Copiar a URL nativa da loja. Colo no primeiro campo. Aqui eu vou definir minhas permissões pra eu conseguir gerar meus tokens. A primeira permissão que eu preciso é pedidos. Marco ler e escrever. A segunda que eu preciso é produtos. Também marco os dois campos. E a terceira que eu preciso são as tags de script. Da mesma forma. Após fazer isso eu venho em Salvar. E posso vir em Credenciais da API. Aqui em Credenciais eu vou clicar em Instalar. Instalar novamente. E aqui é gerado o meu token. Vou clicar em Revelar token uma vez. Copiar. Volto pro app. E colo. Aqui eu vou descer um pouco. E vou copiar a minha chave da API. Colo nesse campo abaixo. Volto. Clico em Copiar a chave secreta da API. E no terceiro campo eu colo. Depois disso eu venho em Conectar. Pronto. A integração foi bem sucedida. Agora eu vou voltar pra minha loja Shopify. Seleciono um produto. Aqui abaixo do meu botão esgotado. A aplicação renderiza o meu botãozinho pra ser notificado. Ao clicar nesse botão. O cliente ele consegue inserir o nome. Número do WhatsApp. E o e-mail. Pronto. Agora quando o meu produto chegar em estoque. O meu cliente ele vai ser notificado. Vamos voltar lá pro nosso app. E vamos verificar algumas funcionalidades. Aqui eu tenho as notificações. Eu já efetuei uma notificação teste mais cedo. E ela fica dessa forma. Você pode clicar em Enviar. É a mensagem pra WhatsApp. Dessa forma você tá mandando uma mensagem manual. E um link. Onde o cliente ele pode clicar. E ser redirecionado de volta pra nossa loja. Voltando aqui. O e-mail também. Mesma forma. E aqui em Personalizar. Fica a questão visual da nossa aplicação. Aqui eu tenho. A cor de fundo do botão. Eu posso mudar pra minha paleta. A cor do texto. O texto fica logo ao lado. Se eu quiser uma borda quadrada e não arredondada. Eu posso definir aqui pra zero. E se eu quiser remover esse ícone. Eu clico de ladinho pra desmarcar. Depois é só vir em Salvar alterações. Da mesma forma as outras configurações. Aqui eu tenho como personalizar as notificações. Tudo auto-explicativo. Personalizar o e-mail também. Inserir imagens. Tá. E ao fim. Quando você finalizar tudo. Só clicar em Salvar. E as alterações são armazenadas. Aqui eu tenho um atalho pra ir pra minha loja. Abaixo eu tenho configurações. Aqui em configurações eu posso marcar pra pausar o envio de mensagens via e-mail. E enviar notificações apenas se houver estoque pra cobrir 50% dos clientes que mandaram as notificações pra gente. Ou seja, eu só vou notificar se eu tiver produto pra pelo menos metade dos clientes que demonstraram interesse. Voltando aqui pro dashboard a gente tem algumas informações interessantes pra fazer o acompanhamento desses pedidos. Aqui eu tenho a quantidade de requisições que a gente já recebeu. As requisições enviadas. Ou seja, o que já foi notificado pro cliente. Temos ao lado também uma estimativa de possíveis conversões. O que seria isso? É a somatória dos produtos que os nossos clientes despertaram interesse. Por exemplo, eu tenho um produto de 100 reais e outro de 30. A aplicação ela faz a somatória desses valores. E exibe pra gente. Possivelmente você consiga um valor X em conversões. Todos esses seus clientes forem atendidos. Links clicados. Ou seja, aquela URL que a gente manda pro nosso cliente. Se ele clicar a gente consegue salvar esse evento de clique e exibir pra gente que o link foi aberto. As conversões baseadas na aplicação. E o valor convertido. Abaixo nós temos alguns gráficos pra fazer um acompanhamento mais analítico. As notificações solicitadas. E por último, os produtos mais aguardados. Ou seja, aqueles produtos que tem um maior número de solicitações por parte dos nossos clientes. Ou seja, é um app muito interessante. Principalmente pra aumentar a taxa de conversão de quem sofre com esse problema de atraso na reposição dos estoques. Pessoal, esse foi o aplicativo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra continuar recebendo conteúdos como esse. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu e até a próxima.